Luz para o mundo, luz para as famílias, luz para o coração Luz que ilumina a terra e os povos traz a salvação Luz para o mundo, luz para as famílias A igreja é o lugar privilegiado onde nos é transmitido a misericórdia de Deus. Ser missionário é ser esta presença no mundo Para que o ser humano, as pessoas e de modo especial Os pobres, os abandonados Possam viver e perceber a presença desta misericórdia de Deus no meio de nós Por isso, com alegria, a gente transmite esta mensagem Na medida do possível, todos os dias Quando a presença de Deus está no meio de nós Ser missionário é estar presente É estar junto É estar como o outro Luz para o mundo, luz para as famílias Vou anunciar Vou anunciar Com a tua palavra Vou anunciar